Bem-vindos, este é o Multibox Roll de dois produtos da Zotac que eu trouxe da Computex duas pequenas apostas que eles fizeram num mundo mais wearable e vou-vos mostrar então um selfie stick da Zotac e um USB charger com sete portas vou começar por um tal de selfie, a embalagem tem aqui uma pequena previsão do produto, muito simples com um outline em cinza, o odd Zotac, os logos, aqui só o odd e depois aqui no amarelo, o odd Zotac, abrindo, vem só o apoio para o telemóvel e aqui o palco de selfie o apoio, tenho aqui uma zona para ajudar a aderir melhor o telemóvel, aqui também umas pequenas perturbranças que ajudam a segurar ou fazer força um telemóvel no sair, isto tem umas molas fortes e aqui tem a rosca para encaixarem num tripé ou claro aqui no selfie stick, depois vocês serem fazer vídeos com o smartphone um pouco mais dentro do budget já está para fazer ou começar a utilizar este apoio, depois o resto do apoio é em plástico preto o palco de selfie tem aqui um aspecto, uma textura tipo rocha com o Zotac a cinza, tem aqui a banda para não meter no pulso e desapertam para acederem a pilha, porque ele tem um botão, neste caso está uma vez que eu o utilizei, daria para fazer o foco ou seja, eu meti ao temporizador, depois clicava, ele fazia o foco, tentava fazer o foco no sítio que eu tinha clicado e ele assim quando fosse a tirar a foto estava totalmente focado tenho o fio, que é onde sai a função do botão, a cabeça que é em esfera e dá para inclinar para este rasgo, para esta zona depois tenho aqui a perturbança para conseguirem apertar e com isto regulam e prendem aqui a parte da frente eu agora vou colocar aqui o meu telemóvel, tenho aqui uma capa, vamos tirar para colocarem cá o telemóvel deve segurar assim, puxar, encostam, já está, eu vou neste exemplo estar a mostrar se o telemóvel tivesse a câmera frontal que neste caso não tem, depois seria só enroscarem aqui, como é uma esfera é bastante fácil para depois vocês conseguirem rodar aqui o elemento todo para prender, peraí, deixei isto solto se tiverem com o apoio preso, conseguirem rodar o apoio todo, se prendem logo, depois dá um último ajuste com a mão soltam e normalmente tem de virar assim para conseguir inclinar para baixo, para ficar na posição que quer vou exemplificar ligando aqui o cabo, fica assim e agora abririam elemento a elemento de referência pronto, aqui está, depois tem aqui o botão e clicariam para tirar a foto ou focar na aplicação que eu experimentei porque o nome dele não dava a função de tirar mesmo a foto podem ver como é que fica, é um palo de selfie daqueles habitual, tem só aqui esta função de botão que nem todos os os palos de selfie novos têm, podem ver que ele fica preso depois depende de onde querem, se metem mais para frente, mais para trás e depois é com o rosto como é da grossura do vosso armóvel ou de alguma capa com que ele esteja este é então o botão de selfie sobre o USB charge a embalagem também é muito simples, aquele pequeno sketch ao pleno cinza ou o ODS ou o TAC, espalhado por vários sítios e ele vem com o cabo de alimentação que é destes que podem conectar em qualquer sentido este lado encaixo na ficha depois vem aqui uma pequena saquinha com o USB charger e no manual vem dizer isto dá para alimentar até 33W e vem aqui os vários o tamanho, o peso, a potência qual é que é o input que pode utilizar este caso dá para 100, 240V 50 ou 60H por isso dá para utilizar em todo o mundo e depois tem o máximo output e para cada porta qual é que é o output máximo também porque o USB charger já está feito para vocês ligarem cada tipo de produto a alguma porta e assim conseguem estar a alimentar o produto com o máximo de potência e amparagem que ele permite e assim carregar todos os vossos dispositivos mais rápido a nível visual eu vi aqui o TAC o O na parte de cima na parte de trás as pequenas especificações os selos e a porta de alimentação este encaixado na ficha que já está alimentado e na frente tem um LED para vos indicar que o USB charger já está ligado à corrente e tem então as não 7, mas 6 portas que dá para iPhone, iPhone ou estão otimizadas para iPhone, iPhone iPad, Samsung Tab, Samsung e Android cada uma delas variando da potência depois também conseguem encaixar câmeras de ação, tablets várias marcas e assim alimentam cada produto o mais rápido possível eu no meu caso costumo ligar esta máquina que estou a gravar a GoPro o telemóvel depende do que eu tiver para carregar é muito mais fácil do que ter uma tripla para ter 3 carregadores lá encaixados e ficar sem mais espaço vou assinar para ligar até se os produtos se der para alimentar por USB que tenho um cabo com USB conseguem ligar vou agora só aproximar e tentar depois vocês vejam as portas melhor são 6 portas vocês podem usá-lo ao alto ou deitado como preferirem e assim conseguem alimentar logo os produtos todos eu até tenho aqui um cabo é muito mais fácil vocês terem assim um e ligaria o telemóvel e estando ligado à corrente ele começaria logo a carregar estes foram então os dois produtos que eu vos queria mostrar hoje desta pequena linha da Zotac que tem uns produtos um pouco diferentes depois na descrição vou ter os links para acederem as análises que vão ser feitas a partir da nossa de utilização e o que é que gostamos ou não em cada produto espero que tenham gostado obrigado por assistir e aí e aí e aí